Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, aqui no nosso estúdio aqui do podcast, onde a gente está fazendo aqui essas nossas entrevistas, essa segunda entrevista que nós estamos fazendo aqui. Eu queria agradecer a apresentar a Radarami, para participar desse bate-papo aqui para a gente. Radarami, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço pelo convite. O pessoal, a Radarami, Jasmine, ela é estudante de Geologia lá da Federal de Pernambuco, e atualmente ela é estagiária do Serviço Geológico do Brasil, na QSGB, mas todo mundo conhece como CPRM. Então, vai ter um papo só nessa questão do estágio, do processo seletivo, das suas experiências. Mas, Radarami, como é que você entrou nessa área de Geologia? Como é que foi sua história? Rapaz, eu sempre fui apaixonada pela Química e também pela área de Petróleo. Então, quando eu entrei na Geologia, a princípio, o meu foco era trabalhar com Petróleo. Mas assim que eu entrei na Geologia, eu entrei com uma bolsa, que foi o que me ajudou a entrar no mundo acadêmico também, que foi a BIA, que é a bolsa definitiva acadêmica, não pescaram para alunos de Baixa Anilha. E aí, a professora que primeiro me aceitou assim, depois eu falava com vários outros professores, foi a de mim para a Neutologia, aplicada à Indústria de Petróleo. Então, eu já comecei a trabalhar ali na área que eu queria. Aí, depois, posteriormente, eu ainda passei no vestibular para a Química, mas aí já era tarde, eu já tinha me apaixonada. Já tinha me apaixonada pela Geologia, já tinha feito o campo de introdutória, já estava, não tinha como voltar mais. Aí, fiquei na Geologia depois disso. Ah, realmente, é muito importante, ainda mais esse auxílio para alunos. E como a gente conversou aqui com a Jasmide, né, deixei até o link aqui da entrevista dela, falou também que conheceu desde quando era criança, e depois, quando vai crescendo, vai, vai, desde que tudo é mineração, tudo é geologia. Como é, no meu caso. As emendas. É, eu dei o bem, sabe. Certo. E como a gente falou, nesse nosso bate-papo é estágio do Serviço Geológico do Brasil, né, que é a SGB. É, falando com o programa em si, né, quais são os principais requisitos, assim, para, e as etapas do processo seletivo? Esse está muito período, como é que funciona? Então, para trabalhar no SGB daqui, né, de Recife, que a gente chama de Suraí, de Recife, as etapas que a gente passou, primeiramente, foi a pré-seleção, que foi enviar o nosso currículo para o nosso coordenador do estado, da geologia, aí ele enviou esses currículos para lá, para a CPRM, ou SGB, né, e aí eles chamaram a gente, foram mais ou menos uns 20 alunos, e foram todos entrevistados um a um. Eu lembro que, nesse dia, a gente fez uma redação sobre quem sou eu, eu acho que é muito importante você se conhecer, para você poder falar para a empresa, né, não só para a CPRM, mas para onde você for trabalhar, o que você sabe sobre você, porque ali está sendo o seu currículo pessoal, não só o de emprego, né. E aí a gente fez essa redação, depois a gente foi entrevistado pelo meu atual supervisor e pelo meu atual gerente, né. Aí eles apresentaram os projetos que a gente possibilitaria trabalhar, e começaram a fazer perguntas. E eu percebi, né, de acordo com as perguntas deles, e até de acordo com as atividades que eu venho me acompanhando, que as atividades que eles mais prezam lá, os talentos, né, as explocações, primeiramente, no meu caso, é você saber mexer em softwares GIS, aqui GIS, QGIS, WACMAP, né, que é o WACGIS, é você saber mexer no Google Earth, também. Eles acharam importante saber interpretar dados do censureamento remoto, e eu acredito também que o que pesou mais na questão da minha contratação, além dessas pequenas coisas, né, esses pequenos medicusos que você vai fazer na minha graduação, foi que eu já tinha trabalhado com eles. Ah, legal. Foi. Existe um projeto, que é da professora Lucila, que ela recentemente aposentou, mas é o Mineral Huffest. Aí, o último que teve foi até antes de uma pandemia. Aí a gente trabalhou junto com a CPRM, teve uns funcionários da CPRM que foram pra lá. E aí, esse projeto, ele é um projeto de extinção, ele busca levar a ideologia pra sociedade em geral. Aí, nesse ano, a gente apresentou lá no Passa Alfândega, aí eles estavam também. Aí foi bem legal, o pessoal da CPRM apresentou sobre rostos ornamentais, tipos geológicos, recursos minerais, quadrotologia, que eu tava trabalhando com a quadrotologia. E aí, eles já viram como é que era a minha dinâmica, a questão da comunicação, de lutar com as pessoas, de conversar com o público, de ensinar, passar o conhecimento. Eles nunca me falaram necessariamente que foi por isso, mas eu acredito que isso influenciou bastante, apesar, assim, na questão da comunicação, então, eu vi o outro jogo. Acredito também que, além desses conhecimentos do software, era o meu interesse na área de mineração. Na época, eu tinha acabado de ser monitora na descrição da prospecção, e foi a primeira monitora de essa disciplina, porque antes, ninguém nunca deu essa disciplina monitoria, porque era muito pro final do curso, a pessoa geralmente tá atrapalhada com o PCC e tal, mas eu achei, assim, que era uma disciplina tão avançada, tão difícil, teve tantas dificuldades, e eu pensei, cara, essa disciplina precisa de um monitor, porque o pessoal precisa de alguém pra ajudar eles na internet, não que os professores não dêem o apoio, eles não. Só que, assim, aí eu me candidatei, né, pra ser monitora na comunidade, e eu acho que isso foi o que realmente chamou eles, porque o projeto que eles estavam ofertando lá, era justamente de ouro no estado de Pernambuco, e como pro profissão eu trabalhei com essa parte, na disciplina, e ouro... Tô diferenciado, né? É, eu acho que foi o diferenciado. Realmente, eu tenho certeza disso, porque às vezes, em uma seleção, a gente coloca lá o que tá aqui precisando, né, e eu sempre falo, o a mais é o que vai fazer a ser lembrada, e a gente fez uma entrevista aqui com a Juliana Cardoso, e ela falou bastante sobre isso, vou deixar o link também, foi recente essa entrevista. E sobre a SGB, né, a CPRM, quais são as principais áreas de atuação que o estagiário encontra lá? Então, lá na nossa CPRM, a gente tem os departamentos de recursos minerais, riscos geológicos, hidrogeologia, hidrologia também, né, e tem essas diarias. Aí, no caso, voltado pra hidrologia, são mais essas aí. Me perdoe se eu estiver esquecendo alguma coisa. Aí tem o pessoal da oceanografia também, que fica, é, em outro prédio, mas é tudo dentro do mesmo condomínio. no meu departamento, a gente tem vários projetos, então, eu posso falar, assim, o sim é sobre eles, né? Sim, pois é. Aí, os trabalhos, os projetos que eu estou trabalhando lá, apesar de ter sido contratada para trabalhar nesse dono no estado de Pernambuco, né, de recursos minerais no estado de Pernambuco, teve o que já lançou, que foi o mapeamento da folha do estado de Pernambuco inteiro, tem o de lítio do Ceará, tem o que eu estou trabalhando também, tem o de recepente que eu comecei, que seja em Palagoas, também, é, tem o de Rochas Ornamentais no estado da Paraíba, a gente tem muito projeto lá. O que eu vejo que é bom é que o estagiário vai ter o que fazer lá, né? Tem. Vai ter o que fazer e vai ter como aprender também, né? E o interessante é que não é sobrecarga, não tem sobrecarga lá, você compra suas obras, às vezes também só dá tempo para você dar uma estudada, para você fazer um curso na faculdade, se precisar, você tem total liberdade para isso, o pessoal é bem tranquilão. Se você precisar fazer uma prova também, eles liberam você, de acordo com o horário, né, de estágio, pode ser muito tranquilo, trabalhar lá. Muito legal mesmo, né? E, você até já começou a falar sobre isso, né, como a gente, ou sobre esse aprendizado prático, né? quando você vai desempenhar, você tem treinamento, eles promovem essa interação com essas equipes, como é que funciona? Então, quando eu comecei a trabalhar lá, não teve treinamento não, foi basicamente assim, ele apresentou para a gente, demorou um pouquinho para vir, o desempenamento der onda, no primeiro mês, a gente ainda estava ali, se encontrando, se sabe direito de fazer, muito tenso, mas aí o pessoal avisou, o pessoal do meu colega também, que até se formou agora, vai se formar agora, eles foram bem tranquilos, mostraram para a gente, mais ou menos, o que a gente iria fazer, que era fazer mapas, para iliminares, aí a gente foi trabalhando, porque a gente já sabia trabalhar, no começo, né? Petrografia também, muita petrografia, petrografia de todos os tipos, e o que assim, teve treinamento, foi com relação ao Google Earth, o Google Earth, mais avançado, que é o, Angel, não sei o nome, é o Angel, ele apresentou para a gente, ele está aí, com fazer umas programações lá, a gente fez assim, umas aulas com ele, mas assim, qualquer coisa que a empresa faz lá, não tem pressão, de você já saber, entendeu? Se você não souber, ele vai lá e te ensina, eles vão te ensinar, e não tem preocupação disso não, mas, o Goi é que ele está sempre colocando prática, o tanto que a gente aprendeu na graduação, né? Em questão do tipo de, sei lá, petrologia, participando da interpretação, de uma lâmina petrográfica, eles deixam você bem anotada, eles dão a lâmina para você, você faz toda a petrografia, toda a discussão, o culto e tal, eles sentam que você discute, não é que você acha que a gente, pode sim, vamos conversar, minerais opacos também, que é uma coisa que, um perfeito lá na faculdade, a gente ainda não vem 100%, está começando a abrir agora, com os professores de professores, mas a minha turma, lá de Bruteiro, esse contato, o Júcio que avisou, ele é expressa essa área, também dá um status pra ele por lá, é bem legal. E quais são os benefícios e oportunidades, oferecidas para o estagiário, durante o período do programa político de estagiário? Benefício, assim, primeiramente eu vou falar na nossa bolsa, porque a nossa bolsa, lá na CBRM, eu me corrigo se eu estiver errada, mas eu acho que, aqui na região, eu acho que é a maiorzinha que tem. Aí sai, a CBRM é uma empresa pública, ela é do Ministério da Minas Energia, então, assim, acho que a remuneração tem que ser compatível, e aí, a gente tem benefícios, tem a bolsa, aí a gente tem o auxílio alimentação, e o auxílio transporte, e o lado bom, isso aí, e o auxílio transporte, e o auxílio alimentação, ele não só no cartão, ele é depositado diretamente, ele é expulso, e o auxílio transporte, os estagiários. Exatamente, é. E, segundo, além da bolsa, também tem que achar, tipo, você fazer conexões, né? Ah, sem dúvida. Você está ali, você está ali, você está ali, meio de engenheiro, meio de geólogos, galera que é super importante na área deles, super conhecido, você for trabalhar com a pessoa lá, você só vê os sobrenomes, das áreas, só as referências, a gente está lá, a gente vai para a vida, está feliz, está todo, a galera, você vê assim, tudo conhecido, você tem esse espaço, com essas pessoas, sabe, que você está criando um vínculo ali, são amigos, são colégios de trabalho, e eu tenho certeza, que se um dia, eu preciso dar, de uma obrigação deles, por exemplo, uma recomendação, isso aí eu vou ter, sabe, essas conexões aí, são empalhadas. Você falou da rotina, e você fala assim, quando entra, começa a já se interar, do serviço, mas depois que você está interada, quais são as expectativas, que você tem naquele projeto, como você está trabalhando, no olho dos Estados, como é que você vê, essa responsabilidade assim, que eles colocam para você, e a expectativa que você tem? Então, expectativa que a gente tem, é mais pela experiência, pelo aprendizado em si, porque como eu falei, a CBRM, ela é uma empresa, mas ela é pública, para eu entrar lá, vai ser só quando eu passar no concurso, exato, porque a paga é minha, a paga já está reservada, eu vou passar, já estou estudando, e aqui, está para abrir esse ano, mas com mudança do governo, e tudo mais, está uma missão que vem, não sei, está em aberturação ali, mas assim, a expectativa é realmente de aprender, o pessoal absorver o máximo de informação, do conhecimento possível, para poder colocar essa entrada na nossa vida do mercado, né? Sim. E, durante o período do estágio, quais são os critérios assim, que a CBRM, medem o aprendizado, e o crescimento do estagiário? Como é que eles medem, fazem essa valiação de desempenho, né? Então, eles chegam ao estilo de estágio, né, que é o curricular, e o não obrigatório, o curricular, ele é o da grade, que você tem que fazer, por conta da universidade. Eu já tinha feito esse estágio, no laboratório que eu trabalhei lá, de microfas e odontologia, com o professor Henrique Kater, e, por isso, nesse estágio do CBRM, eu não estou necessariamente sendo avaliada para fins acadêmicos, mas, por exemplo, o meu colega de trabalho, o Matheus, ele estava, ele estava sendo no estágio curricular. Então, eu acredito que a avaliação é o básico, É constância, você está lá, presente, todo dia, interagindo, é você entregar resultados, isso é muito importante, as pessoas verem que você realmente está trabalhando, que você realmente está interessado em ir atrás, de abrir, de entregar, porque não é tanto você só está ali por estar, para comer a hora, para receber o seu dinheiro, então, tudo isso ali vai avaliar você como pessoa e como profissional, né. No meu caso, como eu falei, não é curricular, mas, a avaliação é o feedback que o pessoal me dá, quando ele chegar para mim e dizer assim, ah, eu gosto de trabalhar com você, isso aí para mim é... É, sem dúvida, é claro que qualquer papel inscrito, ter esse retorno do profissional, isso é mesmo importante mesmo. E, Adarani, quase, não sei se você lá, na parte do que você trabalha, já tem ou teve pessoas que já foram estagiárias, e hoje estão trabalhando, mas que histórias, assim, inspiradoras, você conhece, você pode trazer para ele, desse pessoal me dá. Ó, vou começar com a Mariana, que ela, Mariana e Matheus também, eles se formaram recentemente, vão trabalhar com uma de logo, em uma empresa grandona, de São Vila, de Petróleo, acho que é, é, Slumberger, não sei se estou pronunciando o texto, S.M.B., Lumberger, acho que é alguma coisa assim, é, eles foram para lá, se formaram, formaram para lá, recentemente, Matheus vai formar agora, de novo início, que vai trabalhar, vai trabalhar lá, parece que ele é diante dele, se não me engano, teve Rafinha, Rafinha está na vaga hoje em dia, inclusive o professor Mário, o professor Tiago, eles foram estagiários no CPRM, estão com professores lá no universitário, Ah, tem gente demais, teve igre, ele ingreditar numa mineradora, lá no, Mato Grosso, se não me engano, tem gente no mestrado, no doutorado, tem gente no mestrado aqui, tem gente no mestrado fora, doutorado em Brasília, que foi pau, nossa, tem gente na Petrobras, ah, é gente demais, é gente demais, o pessoal, seja uma grande escola, é, uma grande, você sai muito preparada, inclusive o meu supervisor, ele foi estagiário lá, o André também, que está nesse projeto, ele também foi estagiário lá, e hoje está quase na área, funcionária da empresa. E é bom assim, por exemplo, alguém que está nessa gestão, dos estagiários, e foi estagiário, sabe a dor que estagiário deve ter sentido, para não repetir, com o estagiário atual, realmente isso é muito importante, Adane, está chegando ao fim, esse nosso papo, como eu falei, era a entrevista, era o bate-papo, né, que mensagem você gostaria de deixar, assim, para futuros alunos, tanto de geologia, quanto de engenharia de Minas, quisessem futuramente fazer, tentar entrar nesse estágio, qual é o período, que esses são, se é que ocorre anualmente? Então, geralmente, esse estágio, o pessoal dá prioridade, para quem ainda tem, pelo menos, um ano de curso pela frente, isso é muito importante, essa é uma prioridade, porque tem muito curso, e, gente, se profissionalizem, façam mini cursos de QG, de atingir, façam de Excel, também é muito importante, na geologia, a gente precisa entender, eu acho que tem Excel, pratiquem o inglês no 6, porque é muito preciso, para ler artigos, e na geologia, sem a questão de letra de artigos, não vai para tanto nenhum, e, se você tem interesse, de trabalhar futuramente, na CPRM, aprende-se, vá lá, converse com o pessoal, ou atrasse de contato, eu lembro que, na minha época, mesmo antes de abrir a vaga, para a CPRM, eu já tinha falado, com as pessoas de lá, já tinha dito, que eu tinha interesse, na vaga, apesar de eu ter passado, todo o processo de saúde, como todo mundo, mas eu já tinha corrido, atrás de sair, então, corram atrás também, como as pessoas, estão sempre se formando, então, está sempre abrindo vaga lá, por exemplo, eu estou para me formar, agora, esse ano, então, provavelmente, a minha vaga, já vai abrir, então, quem tem interesse, fica ligado, ela abre, não só, assim, no meu departamento, é só para a geologia, né, mas na área de riscos geológicos, por exemplo, abre para a geologia, abre para a geografia, também, tem setor de bacharelado, eu não sei, se abre para o pessoal, da engenharia, mas, no outro departamento, tem, já é, o de engenharia, também, está aí, faça isso, minha gente, se especializa, se profissionaliza, e como ataj, que o negócio da série, é bom trabalhar lá, é isso aí, também, uma dica que eu dou, que a gente está deixando aqui, em Valorando, o site do podcast, da mineração, lá, nosso canal, tem muito conteúdo, de giz, e todos, todos esses assuntos que eu falo, Google Earth, giz, tem o próprio Micromind, também, um software, tem, então, pode, que a gente tem a mineração, o canal lá, também, é uma grande, um canal, para vocês, estão vendo, para estudar, todos esses assuntos, aí, quem sabe, estão lá, também, estagiários, da CPM, SGP, né, Adalando, e pessoal, em um momento youtuber, não deixem de se inscrever, aqui no canal, seguir, o nosso Instagram, tá certo, estamos chegando, a quase 5 mil inscritos, então, se você se inscrever, aí, a gente chega mais próximo, dessa meta, mas a meta é muito mais, do que isso, mas, cada passo, né, nós vamos dando, e, o sucesso do podcast, é graças a vocês, então, se inscrevam, tá, Adalando, muito obrigada, pela sua participação, tá certo, pode estar aberto, para quando você voltar, quando você for, efetiva, você voltar aqui, para falar suas primeiras, tá certo, tá certo, obrigada, pessoal, até mais, tchau,